Olá turminha, tudo bem? Vamos para mais um dia de aula. Hoje a nossa aula é de linguagem, mas antes vamos ver as entregas que a gente já aprendeu. Vamos lá! A de que diz a tia só? A de avião. B de bola. C de casa. E D? D de dado. E de elefante. F de foca. G de gato. H de hora. I de índio. J de chacaré. K de kiwi. L de lua. M de macaco. N de navio. O de ovo. P de pato. E Q de queijo. E L de rato. Já aprendemos. Vamos ler. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, M, N, O, P, Q, R. E vamos aprender outra letrinha nova hoje. Mas essa letrinha, vamos ver se você adivinha. Essa letrinha é o nome de um animalzinho. É, esse animalzinho é verde. É verde. Tem preto, cinza, mas eu vejo mais verde. E ele não pode ser cuidado em casa, não. A gente tem que conversar mais no sítio, na floresta. Será que vocês adivinharam? Não. Mas Tia Jó vai cantar uma musiquinha. Depois que Tia Jó cantar essa musiquinha, eu tenho certeza que vocês vão adivinhar esse animalzinho. Agora, vamos começar. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o sapo, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Hum, vocês adivinharam, né? É sapo. Olá, seu sapo. Oi, Tia Jó. Tudo bem, Tia Jó? Tudo bem, seu sapo. Você hoje veio pra mim a aula. E essa rosa linda? É pra você, Tia Jó? Pra mim? Ah, seu sapo. Muito obrigada, você e da aula. Pois vamos aprender a letrinha que escreve o nome sapo. Que é, ó, a letrinha S. S, S, S. S de sapo. S, S, S. S de sapo. Olha, estamos aprendendo a letrinha S de sapo. Olha, mas esse S aqui, que o pessoal está segurando, a gente encontra ainda nos livros, no jornal, no celular, não é? E vamos aprender o S possível, que a gente vai escrever no caderninho. Ó, olha como é esse menúcio. Sobe, dá uma enroladinha, vai. Desce, dá uma voltinha. Olha, S de sapo. Vamos de novo. Sobe, dá uma enroladinha, vai, vai, dá uma voltinha. De novo. S de sapo. S de sapo. E tem um S, olha, de sal. Que é o S maiúsculo. Que é, ó, sobe, enrola, desce, corta. De novo, ó, sobe, enrola, desce e corta. De novo. Sobe, enrola, desce e corta. S de sapo é o S minúsculo. E S de sal é o S maiúsculo. Por que, te jovem? Porque é nome de B, soa. E o S também tem família, tem. Vamos ler a turminha dele, ó. Primeiro é Sá. S, 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 S. E S de sapo. Essa foi a nossa aulinha de hoje. S, 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 S.